Chegando aqui no Emporio Alto de Pinheiros, onde tá rolando a oitava edição da Beer Mile Brasil. Já tem uma galera correndo aqui. E bebendo, obviamente. Então acompanha aí no vídeo. Por que você não tá aberto, essa porra, mano? A Beer Mile é chique, tem até kit aqui. Betão vai correr em dupla, Betão. Faxicou. Cara, estratégia. Você vai descobrir depois por que correr em dupla na Beer Mile Brasil. Você vai descobrir depois, você vai descobrir depois. Betão tá me falando que aqui a cerveja é muito pesada e não dá pra fazer solo, é isso? De repente você é melhor que eu e consegue, entendeu? Não, não é questão de ser melhor, porque eu tô com o tanque mais batido. A minha dupla aqui, ó. Beto Metal, Beto Príncipe. Beto. Betão tá me fazendo um pedido aqui. Cara, vomita a próxima aqui, hein? Vomita lá no meio não, porque não dá pra gente... Não dá ibope, né? Aqui tem que dar uma volta extra, quem vomita também? É claro. Chegando a vencedora da bateria feminina aqui, ó. Opa, desculpa. Tô aqui esperando a minha bateria, já tô cansado pra burro. Uma pessoa que não vai aparecer no vídeo porque eu estou sob ameaça, mas vira pra mim e fala assim, toma uma cerveja antes. Só pra animar. Só pra animar. Só pra animar. Só pra animar a cerveja? Já melhora. O Betão, que é o Betão, entrou na dupla porque falou que não aguenta quatro dessas. Imagina o que vai acontecer comigo. Eu vou fazer a última volta rolando. Ó quem chegou. Chegou o sol. Pra melhorar. Chegou a hora. Ah, acabou a minha cerveja. Ah, é, eu também. Você já foi o Betão. Você já foi o Betão. Vai, Bob. Vai, Bob. Bora, Bob. Tá na Flanilha e saiu os 42. O treinador falou, faz uma milha e depois completa 20 quilômetros. Fala menos e treina mais. Chegando pra hora da verdade, que é a terceira cerveja. Todo mundo que fez uma beer maior sabe o que é a terceira cerveja. Uns anos, acho. Ah, terceira cerveja. Vou tá descendo quadrado já. Terceira também? Eu tô suando sem correr. Nunca fiz uma beer maior tão pesada. Você vai descobrir depois por que correr em dupla na beer maior no Brasil. Gorfou ou não gorfou? Ah, mas já acabou não conta, né? Cadê? Não tem, tá lindo. Cadê? Nada, nada, nada. Agora não. Não, 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 não. Fiscalização aqui para ver se as latas estão vazias Olha, tem lata cheia aqui Olha só Olha isso Olha esse louco Adilson Guerreiro Adilson E eu que achei que aquela bermaia que eu fiz com o Glacial Ia ser a pior coisa que eu fiz na minha vida Então, fazer com cerveja boa é foda Porque tem a questão do desconhecido, né? E aí, você pode pegar uma cerveja com o teor alcoólico muito alto Ou com a carbonatação, né? O gás também lá em cima Aí foda Essa não tem álcool muito, né? Não, é simples Tipo 10 segundos Tá bom Mas é, ela espuma, ela começa a engrossar Aí é Pior que a gente tá aqui falando Foi difícil, não sei o que Olha o cara que tá aqui fora da gente O cara faz em 3 minutos O cara me deu uma volta, velho Ele te deu uma volta? Se eu tivesse na bateria, ele teria me dado duas Tô aqui com o Kimura Alfa Beers Alfa Beers Eu abri Alfa Beers que é juntar esporte e cerveja Quero quebrar paradigmas Londres tem, Estados Unidos tem, mundo inteiro tem E o Brasil é até da cerveja, é diversão, integração É conviver, brincar, conhecer gente, fazer amizade, sabe? E aí a oitava edição em São Paulo tá rolando em outras cidades também? Tá, a gente tá fazendo em São Roque, Campinas E a gente tá negociando com outros estados Pô, eu quero fazer também, como é que faz? Onde é que ele entra pra se inscrever? Tem o BeermailBrasil.com Sem br.com E aí a gente sempre mantém atualizado Legal Valeu, obrigado Obrigado, legal É isso aí, maniancos por corrida Essa foi a Beermail Brasil, oitava edição Evento bem bacana aqui em Pinheiros, em São Paulo Se você quiser, gostou aí do evento Acompanha o BeermailBrasil.com Que tem aí as instruções de como participar da próxima E o calendário e tudo Então, espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele like E se inscreve aí no canal se você ainda não conheceu a Maninha de Corrida Eu tô meio bêbado, não sei mais o que eu tenho que falar Compartilha aí com a sua galera que toma cerveja Não se esquece de clicar no meu sininho aqui Bora correr e hoje beber também Valeu Eu não quero aparecer no vídeo Mas é a primeira vez que ela me vê bêbado Em todo esse tempo de namoro Ela nunca tinha me visto bêbado Eu tô meio com medo de essa Beermail ter acabado com o meu relacionamento Tá esquisito Tá esquisito Eu tô falando meio mole Opa Eu acho que deu ruim pra mim Tá esquisito Tá esquisito Tá esquisito